Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, um vídeo top, rapaziada O Eric e o Manny Odas fizeram esse vídeo pra mim E cara, foi muito top Eles simplesmente fizeram a arena virar Uma arena de lenhadores, rapaziada Então vamos ver aqui, o vídeo vai ser muito louco, rapaziada Lembrando aqui que é batalha amistosa Mas cara, é muito top Ver esses recordes de colocar uma tropa só na arena Muito top Então veja agora como colocar o máximo de tropas O máximo de lenhadores na arena do Clash Royale, rapaziada Então partiu, vamos assistir aqui como foi, que foi essa doideira Vou acelerar aqui pra vocês poderem também seguir essa montagem Toda a estratégia pra poder conseguir botar os lenhadores pra destruição, pra paulada E aí a gente vai ver quantos lenhadores será que eles colocaram, rapaziada Vamos lá, vamos ver aqui Eles vão ali, ó, o Manny Odas e o Eric Vão fazendo o esquema pra poder destruir as duas torres laterais De cada um deles Pra poder ficar com o caminho aberto aí Pra poder ter mais espaço Pra fazer as zoeiras Dos lenhadores, rapaziada Então vamos lá, vamos ver aqui, ó Eles vão ali, ó Destruindo as duas torres de cima, as duas torres de baixo Vão colocando várias Coletores de elixir Básico E aí você vai ver aí que eles vão conseguir meter muito Mais muito lenhador na terra, rapaziada Vamos lá Vamos acompanhar aqui Eu vou colocando aqui, ó A gente vai ver aqui como que eles vão fazer Pra poder segurar aí os lenhadores Na hora que precisar Olha lá, ele tá começando a colocar aqui, ó O Manny Odas Então vamos colocar aqui Na velocidade comum Eles colocam ali bastante gigantes E os, é Os goblins também, né, mano Já tem quatro na tela ali Vamos ver se a gente consegue colocar Uma Tem uma ideia de quantos lenhadores eles vão colocar Na tela, rapaziada O gigante ali vai puxando alguns lenhadores lá em cima Ele tentando recuperar os lenhadores aqui de baixo Pra ver se consegue ali não perder muito Vamos ver se eles conseguem segurar ali o máximo de lenhadores possíveis ali em cima Ó, tem três, seis, sete lenhadores Sete, oito Nossa, é muito lenhador, mano Sete lenhadores até agora Vamos lá Me ajuda a contar aí Se tiver errado vocês me falam Oito lenhadores agora Ali no meio Nove lenhadores Mais um gigante ali, ó Nove lenhadores lá no meio É muito lenhador, né, rapaziada Nove lenhadores Tá certo ali, ó Isso mesmo Vamos ver, vamos ver Três, seis, sete, oito Nove lenhadores Vamos lá Vamos tentar buscar o máximo aí de lenhadores possível Vazou um ali, hein Olha a quantidade de lenhadores que tem ali no meio Já tô perdido aqui Nem sei quantos lenhadores tem, cara Dois, quatro, seis, oito, dez lenhadores Dez lenhadores Meu Deus do céu Vai, segura, segura, moleque Onze lenhadores na tela Segura aí, molecada Segura aí, molecada Onze lenhadores Meu Deus É muito lenhador, rapaziada Que loucura, mano Conta aí comigo Ver quantos lenhadores deu aqui Que eu quero saber pra vocês Rapaziada, me falou que foram quatorze lenhadores Contem aí Tentem identificar E me falem aqui nos comentários do vídeo Que eu vou ver aqui E quero comentar com vocês Pra ver como foi aí Rapaziada Então é isso daí Quatorze lenhadores no Clash Royale? Ou seriam onze? Rapaziada Comenta aqui embaixo Quantos lenhadores você viu aí no Na tela No Clash Royale E é isso daí Mete aquele like pra me fortalecer Não me venham com papagaiadas Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo É nóis Fui E aí 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 E aí